Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal e dessa vez eu tô indo pro Paraguai Hoje é uma quinta-feira, dia 21 E eu vou aproveitar pra fazer um tour lá nas lojas e tal Mostrar um pouquinho pra vocês, vocês me pediram pra mostrar o que compensa comprar, o que não compensa comprar Dependendo como for, se não tiver muita coisa, eu acho que também não vou comprar muita coisa Aí no final eu já coloco as minhas comprinhas Primeiro de tudo eu queria falar algumas coisas pra vocês A cidade que eu vou é Pedro Juan Cabaleiro, que faz divisa com Mato Grosso do Sul, cidade de Ponta Corã, tá? Porque muita gente acha que eu vou lá pro lado de Foz e não é, é Mato Grosso do Sul E fica a 100km aqui da cidade onde eu moro, que é Dourados A outra coisa que me perguntam muito também é sobre se os produtos são originais E, gente, tem produto original e tem produto fosificado E você tem que saber onde você compra Geralmente eu só compro em lugares que eu já conheço, faz muitos anos que eu venho pra cá Então é difícil pegar algum produto falsificado, por exemplo, no Shopping China Mas lá no Planet Outlet tem uma área só de perfume falsificado Mas tem outro nome, dá pra você identificar, sabe? É claro que eu não vou comprar na rua de qualquer um, não vou comprar no camelô Por exemplo, um perfume importado, eu não vou comprar no camelô Então você tem que ter esse discernimento pra poder não cair nessas armadilhas Tem? Tem! Mas dá pra gente saber E por último também, vocês vão ver lá como é mais ou menos Quem nunca assistiu o vídeo do Paraguai Mas o pessoal acha que tudo é a preço de banana Só porque é no Paraguai é barato E não é bem assim Coisa que é mais caro do que aqui no Brasil Então vou mostrar isso pra vocês também Então varia muito o preço do dólar Hoje o dólar tá 3,40 e pouquinhos Me perguntam também se tem que pagar só em dólar Se tem que passar numa casa de câmbio A maioria dos lugares aceita em real também Eu nunca troco, tá? Então como eu não gasto muito Como eu não levo muito dinheiro Não compensa trocar pra mim E eu nunca fiz esse cálculo também Eu acho que só se for muito dinheiro Compensa você ir lá numa casa de câmbio e ver, né? Se vale a pena trocar por dólar E aí me perguntam muito como é a fronteira Aqui não tem ponte, não tem nada, gente É terrestre mesmo É fronteira seca E aí, esse lado aqui, Brasil Do outro lado lá já é Paraguai, tá vendo? Só tem essas bandeiras E aí eu vou lá primeiro Que pra lá já fica o Planet Outlet E o Shopping China Olá O 6S tá quanto? O 6S já não tá mais vindo, senhora Tem com o 6, o 7 e o 8 Quanto tá o 6? O 6 tá 409 na promoção 1.411 reais 1.7? O 7 de 32 Tá pensando na promoção Ele tá saindo por 139 dólares Ele ficaria hoje por 2.205 reais Estamos aqui escolhendo uns brinquedinhos Ó, esse é duro Pra Belinha Mas tem que saber escolher Porque ela come tudo Ela gosta, mas ela come Essa safadinha Aqui no Planet, o Unique One tá Da Revlon Que é aquele que eu sempre mostro pra vocês Que eu uso tá 10 dólares Aí tem esse Tem o de coco E tem o azulzinho Que é flor de loto Mas eu vou ver se eu acho mais barato ainda Outra vez eu comprei esse gel de limpeza aqui Dessa marca Baleia Que me falaram até que é uma marca alemã Que é aquela baleia E eu gostei bastante E tá 4 dólares, ó E aí tem um aqui que tá 2,50 Que é o... De bambu O extrato de bambu Aquela base da... É aquela infelible lá Você tem a cor mais clara dela? Não? Quanto aos perfumes, gente Falsificados São tipo esses aqui, sabe? Ó, que custam mais baratinho Mas eles não tem o mesmo É... A embalagem é parecida Mas não tem o mesmo nome Então dá pra identificar, sabe? Os preços são bem mais em ponta Começou a chover aqui E tô indo agora no shopping China Já mostrei ele outras vezes Mas aí vou mostrar também Aqui que é o principal, né? Que é o shopping que... É o maior aqui de Pedro Juan Eu acho que das outras cidades do Paraguai também Ó, gente Batom da MAC 21 dólares 6,95 Acho que tá o mesmo preço do Brasil Não compensa tanto Quase também, ó 50 dólares 52 As paletas da Urban Decay 80 dólares Também acho que não compensa tanto Se você converter Tá quase a mesma coisa que no Brasil As coisas do Sigma Eu acho também que são o mesmo preço Que não compensam tanto As máscaras da Maybelline Mesmo preço do Brasil também, né, gente? 10 dólares A linha da John Frieda Que sempre vende bem caro no Brasil Ó, 9,50 10,50 Pra quem gosta de usar ainda, né, gente? 10 dólares Ó, gente Aqui o Nikon tá 7 dólares Só que só esse cheiro aqui Que só muda o cheiro O resto é a mesma coisa, sabe? Então por isso que é bom dar uma pesquisada antes, né? De comprar Aqui tem parte de vinho Roupa também Calçado e tal Mas é tudo assim Tem até chutes, ó Mas é tudo caro, assim Nada que vale muito a pena comprar, sabe? Não tem nada a ver com os preços de roupa dos Estados Unidos Uma coisa que eu nunca mostrei aqui É que tem instrumentos musicais Toda vez eu venho aqui porque meu marido gosta, né? E, sei lá, às vezes Alguém quer saber Vende aqui, no shopping em China Também tem aquela parte que a gente quer Nugar tudo pra comer, né? Batatinhas Tem de várias marcas Não tem só da Pringles, não Gente, quem lembra da minha filhada Julia? Eu Ah, você lembra dela? Que bom que você lembra A gente postou um vídeo aqui Faz uns 5 anos Dela me maquiando Ela era muito pequenininha É, eu encontrei aquele vídeo É, tá no meu canal ainda A gente fez um vídeo, inclusive Aqui no Paraguai Sim Vou deixar o link aqui Então é isso Dá um beijo Acho que a gente vai continuar as nossas compras aqui, né Julia? Tchau, gente Gente, olha o que tem aqui no shopping em China Da última vez que eu vim Eu não lembro Tem Kate's Page aqui Sai que eu queria esse, né? Tá bem salgadinho 210, ó Essa bolsinha pequenininha 230 essa Aqui é a praça de alimentação do shopping China Tem bastante opção Como se fosse uma praça de alimentação de um shopping mesmo, normal Saímos lá do shopping China E eu não comprei quase nada Eu comprei uma cola de cílio Comprei uns molhinhos de salada Que a gente experimentou lá e gostou Mas eu sempre faço assim, gente Eu comparo o preço Agora eu vou lá na perfumaria Mili Eu vou direto lá Nem vou ficar pesquisando Um monte de perfumaria Porque eu também sou acostumada a comprar lá E geralmente lá é o preço mais barato Se não tem lá eu vou na alemã No máximo Mas eu sempre faço isso pra não Geralmente assim Na perfumaria Mili É mais barato Mas caso não for Aí na volta eu passo Aqui no Shopping China No Planet Que eu já fui E pego alguma coisa Agora a gente tá chegando aqui no centro Só pra vocês verem um pouquinho como é Eu não vou andar muito Eu vou só na perfumaria Mas não tem mais tanta barraca, sabe? As barracas eles colocaram nessas coisas amarelas, ó Dá pra ver Tudo organizadinho E aí o centro é assim Tem lojas Agora eu tô chegando aqui no Popeye Que também vende perfumaria É tipo um mercado assim Mas se vende algumas coisinhas O Plan No Planet Não, no Popeye Esses cílios são 6 reais, gente E aí tem o da creme aqui também Que eu vou perguntar Cheguei em casa E vou mostrar as minhas comprinhas Mini comprinhas pra vocês Eu vou mostrar também as coisas que eu comprei Pra outras pessoas, tá? Porque aí, gente, acontece Dá pra eu falar o preço também Porque teve coisa que eu não comprei Certo? Aqui no canal tem vários outros vídeos Tem uma playlist com vlogs Vídeos de compras Black Friday no Paraguai Muitos assuntos do Paraguai, tá, gente? O vídeo de hoje eu realmente Não tive muito tempo É complicado ir pra lá Fazer compras Pesquisar preço Aí grava pro vlog Grava pro stories Eu não consigo gravar quase nada No stories O pessoal do Instagram Que é me matar Que eu começo a mostrar as coisas E paro Porque também a internet para De funcionar Então é aquele rolo Sabe? Como eu não vou ter tempo De gravar vídeo de comprinhas Separado Porque hoje é quinta E eu viajo no sábado Então assim, né? Amanhã eu vou ter que Arrumar a casa Arrumar a mala Mas ainda tem que ir pro laboratório Então eu vou mostrar as comprinhas Que eu fiz agora nesse vídeo Algumas comprinhas bobas, né, gente? Quem é que vai pro Paraguai E não compra batata? Então a gente comprou batata E tava Ela nem não é da Pringles, tá? Ela é dessa Potato King E ela tava 2,50 dólares Comprei isso aqui, gente Que eu achei super legal Que ele Deixa eu ver como é Ixi, agora eu não sei mais como faz Ele é pra colocar o celular, sabe? Como eu gravo muito stories De maquiagem e tudo mais Às vezes eu tenho que ficar Apoiando meu celular em lugares Assim que ele cai E que não fica tão bom Então eu comprei esse tripézinho Aqui pra celular E ele foi 10 dólares No Shopping China Vocês viram, né, gente? Que eu tô loiraça De novo Então é uma fase Que eu tenho que cuidar muito Do meu cabelo Um kit que eu gosto muito É esse aqui da Showskopf Que é o de reparação E é essa linha aqui, gente Que é a vermelhinha e branca Eu comprei o shampoo O condicionador E a máscara Eles saíram em média 10 dólares cada um Então vale muito a pena, né, gente? Porque aqui no Brasil Essa linha da Showskopf É muito mais cara E é uma linha que eu gosto bastante Que é essa linha de reparação, sabe? Então eu comprei Pra levar na viagem também Porque eu gosto de usar O shampoo, a máscara E o condicionador Da mesma linha, sabe? Da mesma marca Então como eu já... Eu fui na ideia de comprar outros Mas como tava muito caro Eu falei, ah, vou comprar essa aqui Que tá mais baratinha E que eu já sei Que é boa pro meu cabelo Aí o meu marido Comprou um perfume Esse perfume aqui Que é o Ferrari Black Ele tava na promoção Por 16 dólares Então ele tava Em torno de 55 reais, gente Comparado ao preço aqui do Brasil Muito barato, né? E ele gosta de usar no dia a dia Esse perfume aqui Comprei uma esponjinha Essas esponjinhas de maquiagem Dessa marca aqui Que eu nunca tinha usado E foi 7 dólares e 95 No Shopping China também Eu comprei um protetor solar Pro corpo Eu comprei esse da Sandal mesmo De 30 Porque o meu acabou Eu tava sem nenhum E foi 5 dólares e 50 Eu acho que é o que, gente? Uns 30 reais aqui no Brasil Eu não sei ao certo Eu sei que tava 5 dólares e 50 Eu comprei também Essa cola de cílios Dessa marca Kala Eu adoro essa marca, tá? Tem várias coisas muito legais Lá no Paraguai E eu acabei comprando Essa daqui Que é aquela branquinha Que fica transparente Agora vamos para o Planet Outlet Eu mostrei aí pra vocês Um pouquinho do Planet, né? No Planet, gente Eu comprei essa bolsa Que o meu marido falou Que ela é feia Mas eu não tô nem aí, né? Porque ela é térmica Eu só queria uma bolsa térmica Então eu acabei comprando Essa bolsa térmica aqui Será que dá pra vocês verem? Ela é retangular Assim, ela é grande Ela é bem grandona Por dentro e tal E foi 6 dólares, gente Achei muito baratinho Comprei um lencinho Pra tirar a maquiagem, gente Foi 2 dólares Então assim É bom? Não é bom? Não sei Vou testar É praticidade, né? Também tava sem nenhum Pra viajar isso é ótimo Porque eu não preciso levar o demaquilante Eu levo só o lencinho Eu comprei, gente Uns batons lá Dois batons lá no Planet Que eu já falei aqui pra vocês A outra vez ele tava na promoção Por 1 dólar Dessa vez ele não tava 1 dólar Ele tava 3,50 Mas mesmo assim Eu gostei tanto deles Que eu acabei comprando Então esses batons aqui Dessa marca OG E dessa vez eu comprei Esse aqui que é mais nudezinho Mais uma cor neutra E comprei esse Que é um pouquinho mais forte É um vermelho assim Mais apagadinho, né? Mais pra dia a dia E ele vem De um lado lip gloss E do outro Ele é mate E eu só uso o lado mate, gente É maravilhoso esse batom Super indico No Planet também Comprei cílio postiço Esse aqui eu nunca experimentei Tá? Esse número Então eu acabei comprando Foi 1,70 dólar Aí no Popeye Que eu mostrei pra vocês também Eu comprei mais dois cílios Comprei mais um Dessa marca aqui Que é o 747M Que eu adoro E comprei um dessa marca aqui Que é o Red Cherry Esse aqui foi 3 e pouquinho Reais, tá? E esse foi 6,70 6,40 Uma coisa assim Comprei no Popeye também Um shampoo Que é aquele shampoo da Cresce Pelo Que eu não uso pra crescer o cabelo Eu uso pra lavar minha raiz Porque ele é transparente Ele é mais natural também Já indiquei várias vezes Esse shampoo aqui pra vocês E foi 16 reais Agora vamos abrir essa colada Da Perfumaria Mini Lá na Perfumaria Mini Eu comprei o Niki One E ele veio nessa embalagem Que veio o Niki One E uma máscara também Pra testar Até que veio uma Uma Ai, como que eu falo? Até que veio uma Quantidade considerável E ele foi 9 dólares Gente, esses Niki Ones Vocês acham Pelo Paraguai inteiro Assim Tá? Então quem quiser Ela é o que mais tem Comprei outro Body Mist Da Victoria's Secret E esse daqui É de versão Meio verão Esse aqui é o Sun Bliss E, gente Eu adoro Esse aqui é de Tamarindo E Marigold O que é Marigold? Não sabemos Mas É muito cheiroso Aí, gente Vou mostrar outras coisas aqui Esses aqui não são meus, tá? Mas eu já usei Eu gosto bastante Que é shampoo e condicionador Dessa marca Querazes aqui 600ml Então dura horrores Comprei um silicone mix De bambu também As coisas são pra minha tia Tá? Não são minhas E peguei um conjuntinho De shampoo E máscara da Olsen E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Vocês foram comigo Pro Paraguai Voltei E ainda mostrei As comprinhas pra vocês Eu nunca faço nesse modelo Eu só fiz por conta Da correria mesmo Me conta aqui nos comentários Se vocês preferem assim Ou que eu gravo Comprinha separado E fale melhor Tá, gente? Se ficou muito corrido esse vídeo Me desculpa Ficou um pouco confuso Mas foi o que eu consegui fazer Pra esse ano de ano Eu queria gravar Tipo, o último vídeo No Paraguai Sabe? Se você gosta desse assunto Aqui no canal Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Se você acha Que tem uma amiga Que vai gostar do conteúdo Aqui no canal Manda pra ela O link do canal Pede pra ela se inscrever aqui Que vai ser muito bem-vinda Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau